Eu sou um fugitivo! Já faz muito tempo que eu tô de olho na sua lei. Você quer sequestrar a era? Você não pretende fazer as coisas do jeito certo? Vim, não encosta em mim! Não encosta em mim! Para! Socorro! Não dá pra lutar contra o destino. Agora eu sou o dono de todas essas terras que meu pai deixou. Sou o dono de toda essa imensidão. Roubaram nosso dinheiro no trem. Você não me pagou um centavo ainda. Você deve ter um filho o mais rápido possível. Nem essa fortuna, nem essa fazenda seriam nossas se eu não tivesse os olhos e os ouvidos bem abertos. Se a morte te espera, nós dois vamos morrer. Porque eu tô pronta pra morrer com você. E aí E aí E aí E aí